Pois eu vou ser presente ao juiz. Ele vai aplicar a medida de coação. O meu sogro vai sair daqui. Vai sair, era o que mais faltava. A luz desapareceu. Fui lá a casa agora e ia levar-lhe comida, mas não a encontrei. A cama estava feita, não sei. Eu vim aqui saber se tens maneira de falar com ela. Eu não tenho maneira de falar com ela. Como é que eu tenho maneira? Chegámos agora, não temos telemóveis, não temos nada. Mas onde é que ela pode estar? Diz-me tu, a luz não é minha filha. Mas tão bem, não é tua filha, pois não. Boa tarde. Estou a preparo do inspetor-chefe Camito. É este gabinete aqui. Obrigado. E mal puço. Bom, eu vou comer qualquer coisa. Vocês vêm? Eu não vou, chefe. Obrigado. Até já. Até já. Até já. Obrigado.